De criança, para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, a lagarta e a cigarra. A lagarta e seus amigos, formiga, abelha, minhoca, joaninha e o besouro, estavam trabalhando em um belo dia de verão, na intenção de não faltar comida no inverno. Todos os seus amigos estavam estocando alimentos na toca. No meio do caminho, a lagarta caiu. Seus amigos perceberam que ela estava cansada e decidiram parar para descansar. Passava por ali uma cigarra cantando e dançando e disse, Por que trabalhar tanto e não aproveitar o verão? O besouro responde, Antes das diversões, temos nossas obrigações. E você que só está aí dançando e cantando, leve nossa amiga lagarta para a toca. A cigarra continuou cantando e dançando, ignorando o pedido, e o besouro levou a amiga para descansar na toca. Quando chegou o inverno, a lagarta e seus amigos encontram a cigarra caída no meio da neve. A cigarra, com a voz trêmula, pediu ajuda. Por favor, me ajude, pois estou morrendo. A lagarta, que agora era uma linda borboleta, colocou a cigarra em suas asas, levou-a para sua toca. Quando a cigarra recuperou suas forças, pediu desculpas e falou que nunca mais deixaria de ajudar uma amiga. E para pensar no futuro. Moral da história, sempre pagar o mal com bem. Moral da história, sempre pagar o mal com 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 o mal. Obrigado.